Ó, isso, já vai começar, abaixa mais a mão, isso, abaixa mais a mão e deixa a sua mão mais próxima da sua cintura, isso, anda em círculo com ela pra cá, isso, então, isso, aí manda ela sentar, senta, isso, então hoje a gente começa já a colocar ela do lado esquerdo e você começa a já conduzir ela diferente, ela já começa a aprender a ter obediência nos seus passos, pode andar, abaixa a mão junto, isso, muito bom, isso, ó, manda sentar, senta, eu deixei marcado como um target pra você um pontinho preto, é naquele pontinho preto que você sempre tem que segurar da guia, tem um pontinho preto lá, você, sem perceber, você deu guia, isso, aí sempre relaxa, É um pouquinho mais curto, mas tem que relaxar o braço, relaxa o braço, solta o braço, ó, balança o braço esquerdo assim, ó, isso, perfeito, relaxa, vai andando, você vai entrar dentro de casa com ela agora, tá? Pede pra ela sentar, senta, tá bom, isso, pode ir, tá muito bom, vem andando com ela, fala junto, relaxa a mão, vem andando. Junto, isso, vem andando pra cá, isso, isso, vem andando, aí você relaxa a mão e vem andando. Junto, isso, perfeito, muito bom, isso, manda sentar, senta, senta, isso, reforça, muito bom, dona Ana, muito bom. Aí você pode ir até a porta e voltar, até a porta ali social e voltar com ela. Isso, relaxa a mão, dá um toquinho e relaxa. Isso, perfeito. Vira pra cá, sempre relaxa a mão, dá um toquinho e relaxa. Senta, senta, perfeito, vem andando pra cá, fala junto, vem andando, junto, não tem problema. Isso, perfeito, só relaxa a mão e vem andando. Isso, aí você dá um toquinho bem suave, isso, faz ela começar a aprender a andar do seu lado, isso. A ideia é você dar um toquinho bem suave e isso, pede pra ela sentar, senta, sobe a mão, senta, isso, perfeito.